Pessoal, esse aqui foi o meu ganho semanal trabalhando com o YouTube. E esse aqui foi o meu ganho com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir, apenas usando o conteúdo de outras pessoas. E eu quero te mostrar como você também pode ter um canal assim. Faz o seguinte então, clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te contar o meu segredo. Então, essa é a ideia. A hipnose com o estresse, ela vai potencializar o tratamento que já existe, porque, cara, hipnoterapia não é uma terapia. Hipnoterapia não existe. Hipnoterapia tem que ser vista como um nome comercial. Ponto. Partindo do princípio básico. Toda abordagem na psicologia tem uma visão de homem, uma visão de mundo, uma base epistemológica. Qual é a visão de homem e de mundo da hipnose? É o piong? Qual é a visão? Pra nós, o mundo é um lugar legal. Não existe, cara. Então, se não existe, se tu não tem nada, então tu não é. Não. A hipnose não é uma ferramenta. E esse é o caralho, esse é o erro crucial das pessoas. Ai, as pessoas adoram. Ah, hipnose é uma ferramenta. Não, não é. TCC é uma ferramenta? Não, não é. É uma abordagem. O carro é uma ferramenta? Não, não é. É um veículo. É um veículo automotor. Essa garrafa de água é uma ferramenta? Não, é uma garrafa. Ou seja, a hipnose é o quê? É um fenômeno que pode ser usado como uma ferramenta clínica. Mas o que ela é não é uma ferramenta. E esse é um dos maiores motivos pelos quais todas as escolas de hipnose pelo país geralmente são ruins. Porque todas são uma cópia barata de um curso que rolou lá em 2013. E até hoje se replica essa parada. Não evolui nada. Por quê? Porque basicamente não estudam. Cara, você encontrar um hipnoterapeuta no Brasil. Quem de fato entenda alguma coisa de hipnose, eu conto nos dedos dessa mão. E eu já tiro um. Porque eu vou ser arrogante e dizer que eu sou um deles. E acabou, entendeu? Ou seja, você tem um cara que ele vai num podcast e ele fala o seguinte, não. Hipnose, a gente vai até a causa do problema. Hipnose, a gente vai até nas suas memórias desde quando você estava no útero da sua mãe. Cara, se você conseguir provar isso, você ganha um prêmio Nobel. Então é muito foda. Você tem hipnoterapeuta falando que não. Técnicas de controle da ansiedade só fazem piorar a ansiedade, o pânico. Tirou isso da onde, cara? Entendeu? Então assim, você tem uma série de hipnoterapeutas falando uma série de coisas que são replicadas ao longo das gerações de hipnoterapeutas. E eu não vou ficar tão puto contigo não. Porque eu já fui esse otário, eu já fui otário, eu já repliquei essas paradas também. Eu mesmo falo, cara, quando eu vejo qualquer coisa minha 2019 para trás, eu finjo que não existe. Eu finjo que eu estava em coma, entendeu? Eu tenho vergonha absurda. E você continua estudando, né? E daqui a 10 anos eu espero ter vergonha de quem eu sou hoje. Porque aí quer dizer que eu já melhorei mais. Então assim, cara, a Natália, minha noiva, ela viu. Eu comprei um curso de hipnoterapia. Eu estava pensando, pô, faz tempo que eu não faço um curso de hipnoterapia aqui do Brasil, né? Faz tempo. Vamos dar esse volo de confiança. Ah, paguei mil reais. Mil reais para um curso de hipnose para parto. Duas referências bibliográficas. Uma de 1900 bolinha e uma de 2004. E aí eu perguntei, olha, só vai ter isso? Tipo, referências nenhuma e tal? E aí eu recebi a resposta, olha, se você encontrar alguma outra coisa, manda para a gente e tal. Eu, tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem que tu pegou justamente os dois artigos que convém para você. Antigos, que já não tem uma validade nenhuma praticamente. Só como referencial histórico. E tu ainda quer que eu faça o teu trabalho? Tu tá de sacanagem. Esse é o nível da hipnose hoje. Porque esse curso é o curso dos caras bambamã. Entendeu? E eu gastei mil reais. Esses mil reais não me retornaram até agora. Entendeu? Não me valeu de nada. E o curso baseado em evidências tinha dois artigos. Só que dentro da academia a gente sempre fala, ó, referência bibliográfica, tu não vai ver. Tu vai submeter um artigo, pedem que pelo menos 60, 70% do artigo seja baseado em obras de pelo menos 5 anos. Ou seja, tá em 2022, estão artigos de 2018. Em 2018, 19, 20, 21, 22, isso. Cara, um de 90 e bola e um de 2004 é sacanagem. Então, basicamente, Lutz, hipnose sem ser indexada como uma forma de potencializar uma abordagem baseada em evidências é só picaretagem. Sacou? Cara, você não vai ter o melhor resultado possível. Ah, mas as evidências X e X ali que você falou mostraram a hipnose chegando próximo e se equiparando a TCC. Sim. E outras tantas mostram que a TCC mais hipnose é melhor que a hipnose sozinha. Então, pronto, façam isso. Justamente por quê? Porque a TCC é o que a gente tem de mais estudado, é o que mais teve investimento para pesquisa dentro da comunidade científica, dentro da psicologia. Sacou? Ou seja, essa abordagem tem muito estudo. Portanto, aproveitemos isso. Vamos para o que funciona? Beleza?